E se eu te falasse que existe um segredo para o fracasso no tratamento do diabetes, você ia acreditar? Mas saiba que ele existe. Eu sou endocrinologista, especialista em diabetes, trato há muitos anos, todos os dias, essa doença, e reuni os 7 piores hábitos que te levam a ter um pior controle glicêmico, um pior controle das taxas de açúcar no sangue. Porque as pessoas que não conseguem, elas fazem hábitos em comum, elas fazem as mesmas coisas. E como especialista, eu venho aqui te orientar e te falar como resolver. Não vou só apontar os erros, mas também vou te falar o que fazer para melhorar. Então vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 5 mil likes, tem milhões de pessoas no Brasil e no mundo, em Portugal também, que tem a doença e não conseguem controlar, e outras tantas que tem e também nem sabem que tem. Então vale a pena você curtir, dessa maneira você ajuda um número muito maior de pessoas, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Segredo número 1 é não considerar carboidrato como açúcar. Você já ouviu falar que o diabético tem que reduzir as quantidades de açúcar, mas esse açúcar, de uma maneira geral, é igual aos carboidratos. Quando eu falo isso, muitas pessoas se surpreendem. Por quê? Quando você come um açúcar refinado, por exemplo, o seu corpo vai fazer a digestão, vai metabolizar e vai elevar os seus níveis de açúcar no sangue. Se você come alimentos que tem açúcar, mas não com açúcar propriamente dito, isso também vai acontecer. Então, por exemplo, com uma banana, você vai comer uma banana, tem muito carboidrato, ou seja, tem muito açúcar, e o seu corpo vai elevar os níveis de açúcar no sangue. Então, você sempre tem que considerar e colocar na balança também os níveis de carboidrato como sendo um açúcar, para conseguir reduzir essa ingestão. E aí você vai me dizer assim, tá, mas como eu sei quanto de açúcar cada alimento tem, é muito fácil e eu vou te ensinar agora. Você vai colocar assim, já que eu dei o exemplo da banana, você coloca no Google mesmo, banana valor nutricional. E aí vai dar ali, ó, quanto que tem, quantos gramas que tem de carboidrato cada alimento. E aí assim você consegue saber. E se você quiser saber o peso de cada unidade, é fácil também. Você coloca assim, ó, peso médio de uma banana. Ele vai dar ali quantos gramas tem uma banana. É bem fácil. E você não precisa de nenhuma solução milagrosa, nenhum aplicativo. Você consegue apenas com o Google e acesso à internet, que provavelmente você tem, se você está vendo esse vídeo, você consegue resolver essa questão e melhorar o seu controle glicêmico. Outra dica, ainda no segredo número um, se você tiver acesso a uma balança de precisão, facilmente você encontra na internet, há valores bem em conta, isso te ajuda também. Mas fazendo essa pesquisa no Google, você consegue. E todos os alimentos, quase todos os alimentos do mundo, você encontra lá os valores nutricionais e também o peso. É um peso médio. O segundo segredo para o fracasso do tratamento do diabetes, e esse segredo eu escuto todos os dias, até mesmo quando eu não estou trabalhando, porque eu leio os comentários, é justamente se iludir com o seu trabalho, com o exercício que você faz no trabalho, eu quero dizer. Por quê? Para o tratamento do diabetes, é fundamental que você faça exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, dividido, pode ser 30 minutos, 5 vezes por semana, e muitas pessoas se iludem com os exercícios do trabalho. Ah, mas doutor João, eu trabalho de pé, eu trabalho subindo escada, eu trabalho fazendo uma atividade, eu trabalho indo para um lado e para o outro. Bom, muitas vezes, esse exercício que você faz no trabalho, não é suficiente para você melhorar o seu metabolismo, melhorar as taxas de açúcar no sangue, melhorar a massa magra. Então, mesmo que você trabalhe em pé, por exemplo, você tem que fazer o exercício físico. Aí você vai falar um argumento que quase todo mundo fala. Tá, mas peraí, eu trabalho em pé, é muito melhor que quem trabalha sentado. Eu já ouvi isso, tem estudo científico sobre isso. É verdade, você tá certo, você tá coberto de razão. Se você trabalha em pé, é melhor do que quem trabalha sentado, 15 horas na frente do computador, até come na frente do computador. Com certeza é melhor, mas ainda assim, é insuficiente, não é o que você realmente precisa. Se você não fizer nada, estiver trabalhando em pé, indo e vindo, por exemplo, e fizer exercício físico, o grupo que tá fazendo exercício físico, fora do trabalho, vai estar melhor que você. Você vai estar melhor do que quem tá sentado, mas assim, não é o ideal. Então, não se iluda. Erro número 3, terceiro segredo, é justamente, não consumir as quantidades ideais de proteínas, ter medo de alimentos com proteínas. Isso ficou na nossa cultura, é na cultura mundial, porque algumas décadas se falava que o consumo de proteínas era prejudicial para o diabético, por conta da função renal. Um dos mais recentes, nem tão recentes assim, você pega 10 anos para cá, já se conhece isso, que a falta de proteínas é muito prejudicial, tá bom? Então você tem que fazer um consumo normal de proteína, assim como todo mundo, isso vai te beneficiar, vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar a sua massa magra, então é fundamental que você consuma proteínas, não tenha medo, tá bem? Para você saber quanto que tem de proteína, vale a mesma dica número 1, você coloca ovo, valor nutricional, você vai ver ali, tá bom? E aí você consegue saber quanto que tem de proteína em cada alimento. Um segredo do fracasso, que também é muito frequente, é biliscar. Tem pessoas que passam o dia inteiro biliscando, pega um bombonzinho, pega lá uma barrinha, você fica o tempo todo nisso e não dá folga para o seu pâncreas conseguir entender e produzir as quantidades necessárias de insulina para o seu corpo metabolizar. Você está sempre ingerindo ali calorias e ele sempre tem que ficar trabalhando. Então, não belisque. Se você beliscar, eu faço questão de beliscar. Tem pessoas que são assim. Eu também gosto, não posso falar muito, não estou dando moral aqui não, porque eu faço isso também. Mas uma estratégia simples para você emburlar isso é belisque alimentos que são pobres em calorias, tem baixas calorias, como cenoura, por exemplo. Você pega lá uma cenourinha, toma café, toma alguma água saborizada, por exemplo, que quase não tem caloria. então faça isso, faça a estratégia. Se você não conseguir não beliscar, tente beliscar alimentos que têm poucas calorias. Isso vai ser muito benéfico para você. Talvez aí a dica mais importante do vídeo, tá? Já valeu seu curtir, hein? Então, se você não curtiu ainda, me ajude e curta esse vídeo. O segredo número seis é justamente não ter uma rotina. Se você for diabético e até se não for, você tem que ter uma rotina, tem que dormir e acordar nos mesmos horários, pelo menos na maior parte das vezes, na maior parte dos dias. E também as refeições. Então, foque nisso. Horário de dormir e acordar e refeições nos mesmos horários. Se não der em um dia ou outro ou algum evento, por exemplo, Natal, que vem a sua família ou você viaja, tranquilo. Não vai ser isso que vai influenciar. Mas o seu corpo tem que saber qual parte do dia que ele está. Por quê? Cortisol, por exemplo. Pela manhã, os níveis de cortisol estão mais elevados. À noite, você tem os níveis muito baixos de cortisol. E se o seu corpo entender isso, é uma forma de melhorar o controle glicêmico. Então, tenha uma rotina, isso é muito benéfico para você, não como diabético, mas também como pessoa. Isso te ajuda muito e reduz outras doenças. Então, muito importante. O sétimo segredo do fracasso é que eu sei que muitas pessoas vão se identificar, é justamente não fazer acompanhamento médico por estar se enchendo bem. quando os seus níveis de açúcar estão muito elevados, você fica se sentindo mal, você fica com fraqueza, você fica mais cansado e aí você procura ajuda, começa o tratamento, melhora e não retorna. Todos os dias eu me deparo com essa extração. Então, não faça isso. Mesmo que você esteja se sentindo bem, volte para fazer o seu acompanhamento médico, para fazer exames de rotina, porque muitas vezes o diabetes é uma doença silenciosa. Então, marque isso. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal para seguir acompanhando os conteúdos e agora eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei oito sinais e sintomas que a sua tireoide pode estar pedindo socorro. Você tem que saber identificar esse vídeo aqui. Um abraço.